Música Santos tem tradição de usar o modal elétrico no transporte público. O que está acontecendo no mercado? Estão começando a surgir os ônibus elétricos que conseguem funcionar independente de uma rede aérea hoje, de alimentação. Por quê? Porque a tecnologia de bateria evoluiu muito. A indústria conseguiu chegar num nível de tecnologia a ponto de ter um tamanho de bateria, um peso de bateria que é viável você ter num equipamento móvel. Nesse veículo ele tem duas baterias, na verdade as duas ficam no teto e ele tem uma tomada como um celular. A gente tem que, a garagem vai estar equipada com um painel que converte a energia da rede elétrica para esse painel e é que nem um celular, você liga ele na tomada e carrega. Isso é uma grande inovação, a bateria que tem uma capacidade de dar uma autonomia para um veículo de 200, 200 e poucos quilômetros e que com apenas 4 horas de carga você recupera ela 100% e ela está disponível para ser utilizada novamente. Então isso com certeza é o diferencial, é o que vai fazer um veículo elétrico poder futuramente substituir um veículo a motor a combustão. Música Música